Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre depois do radar, até às 7 horas da noite. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito de família, direito de trabalho, direito previdenciário e vocês podem fazer as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. O nosso telefone é o 3230 1530, o nosso e-mail é consumidorempauta.com.br, o nosso WhatsApp é 98451 6352 ou então você pode usar também a página do Facebook que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Então mandem as perguntas para cá, perguntem sobre qualquer assunto desses que a gente tratou aqui que a gente vai responder. A gente, quando eu digo, é um dos advogados. Como hoje, por exemplo, está aqui comigo esse especialista em direito do consumidor, tanto que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. Ah, bonita essa gravata rosa. Pois é, isso aí é... Em homenagem aos dias de amanhã. É, em homenagem às mulheres poderosas, né? Às poderosas. Ao final nós vamos fazer uma homenagem especial. Está bem, então. Doutor Santini é um admirador incorrigível das mulheres. É. Aliás, como todo homem deveria ser. Todo homem inteligente tem muito mais a aprender com as mulheres do que os próprios homens. Está certo. Vamos lá, então. A primeira pergunta, doutor Santini, é do Luiz, que mora aqui em Porto Alegre. Ele teve um aparelho queimado, é um microsystem de uma marca famosa, e durante um temporal. A CE pediu um orçamento para pagar, mas a assistência técnica demorou demais e acabou perdendo o prazo para receber da CE. Ele resolveu pagar do próprio bolso para arrumar. O aparelho não ficou bom. A assistência técnica disse que não tinha... Que antes não tinha visto um problema que só agora descobriram. E que não possui uma determinada peça. Querem até devolver o dinheiro do concerto, mas ele quer o som funcionando como antes. Ele quer saber o que ele deve fazer. Pois é. Luiz de Porto Alegre. Não, o Luiz fez corretamente quando tem uma situação de queda de energia e caracteriza que é a responsabilidade da concessionária, no caso da CE, a CE tem que seguir obrigatoriamente a resolução normativa da ANEL, que é a 414 de 2010, que estabelece, tem que fazer uma reclamação fundamentada, formal e tem que apresentar três orçamentos. O que o Luiz está dizendo, tudo isso ele seguiu. Só que provavelmente essa assistência técnica, que era uma das propostas orçamentárias, entregou fora do prazo. Do que, prazo este que a resolução estabelece para que o Luiz pudesse apresentar em tempo hábil a CE. Bom, aí o Luiz perdeu esse tempo e a CE provavelmente não ia atender, a não ser um questionamento depois judicial. Ele usou o bom senso, não vou pagar e vou fazer por minha conta. Agora, assistência técnica, no momento que recebe o aparelho e está com defeito, um ou dois defeitos, tem que superar tudo. Ela fez um orçamento, ele pagou. Bom, Luiz, até que assistência técnica, vamos analisar sim, que mostrou uma boa vontade. Diz, olha, eu não identifiquei, foi falha minha, não disse isso, mas entende-se. Eu vou te devolver o dinheiro que eu te cobrei. É uma saída, mas o Luiz não quer. Então, ele volta lá para o gerente da assistência técnica, diz para ele complementar sem custo adicional, sob pena do Luiz fazer uma denúncia no Procon de Porto Alegre, porque é Porto Alegre, tem que ser no Procon Municipal. E também, ele pode buscar aí, inclusive, até um dano moral, não só o patrimonial, no Poder Judiciário. Mas volta lá e conversa com ele para complementar, porque o Luiz está coberto de razão. O Luiz não tem obrigação de conhecer se era um, dois ou três defeitos. Ele fez um orçamento. E essa assistência técnica está demonstrando, sim, um interesse de superar. É verdade. A pergunta é longa e ela vem da dona Cristiane aqui de Alvorada. Ela é funcionária pública em Alvorada e gostaria de saber se tem como processar um banco. Ela disse qual é o banco aqui. Pois, em janeiro desse ano, fui renegociar o meu empréstimo, consignado, como fiz em janeiro de 2017. Paguei 5 mil, como no ano passado, mas quando descontaram da minha conta corrente, vi que fizeram outro empréstimo pessoal. Fui reclamar no banco para tentar unificar, para não ficar com dois financiamentos, e o banco se negou. Aí ela tirou 5 mil reais para comprar um carro. Deu 5 mil de entrada para o rapaz que me vendeu e financei o carro, em meu nome, em 48 vezes de 500 reais e 65 centavos. Além disso, tenho os dois empréstimos, o consignado e o pessoal. Estou devendo um monte de limites do banco, porque não estou conseguindo pagar minhas contas, sustento minha casa e o apartamento da minha mãe, adquirido o programa Minha Casa Minha Vida. E também estou devendo mil e pouco no cartão de crédito. Ou seja, devo até a minha vida para o banco. Quero saber como proceder com essa situação. Cristiane de Alvorada. Antes de responder a pergunta da Cristiane, eu vou mandar um abraço, porque tem uns espectadores lá aguardando o nosso abraço. A Sandra, da Polícia Federal, o Sandro da Caixa e o Geraldo, o Flávio, o Vinícius e o Carlos, que são nossos diretores lá da Agergues. Então, um abraço fraterno a todos eles. Para todos eles. Cristiane, vamos começar. É complexa, é ampla. Agora, tem várias interpretações e recomendações. Primeiro, ela tem um cenário, a Cristiane, de compromisso financeiro acima da sua capacidade de pagamento. Então, primeira coisa, relaciona todos os débitos que ela tem mensais e começa a eliminar aqueles que têm taxas e juros mais elevadas. Cartão de crédito, empréstimo que não são consignados, etc. Agora, o que o banco fez, em tese, é muito grave. Ela foi lá, tinha um empréstimo consignado, foi renovar e, segundo a informação, a pergunta da Cristiane é que ele embutiu um segundo empréstimo consignado. E a Cristiane, ela poderia se negar a aceitar isso aí. Ela foi lá apenas compor e unificar esse empréstimo consignado e o banco se negou. Então, é o seguinte, o banco fez uma deliberação sem autorização da consumidora, do cliente. Então, esse é um dado importante. Você pode denunciar, abrir uma denúncia no Banco Central, eu vou dar aqui o telefone, 0800-979-2345. Denuncia esse banco, a gente conhece o nome, porque ele embutiu mais um empréstimo consignado sem prévia autorização do consumidor. Bom, fora isso aí, Cristiane, imediatamente, e serve para todos nós, né? Nunca gaste mais do que a gente tem de receita. Se possível, faça uma reserva técnica financeira de mínimo 10% a 30% ao mês. Não é criticar aqui a Cristiane, mas ela está numa situação delicada. Então, ela pode, além do Banco Central, esses empréstimos que tem com o banco, ela pode ir junto aos seus credores, né? Ela tem um financiamento do carro, tem um financiamento da casa. O que é prioritário? Casa, primeira coisa, não deixa atrasar a prestação da casa. Segundo, se não tiver taxa nem juros abusivos no financiamento do carro, ela não tem o que questionar. Então, está legal. Então, ela tem que redimensionar a sua receita em função, e suas despesas em função desta receita. Não tem outra forma. Não pode gastar mais do que ganha, né? Não pode, não pode. Jamais vai chegar um... Não, eu digo o seguinte, sempre numa estrutura familiar, nós temos situações inesperadas, né? Pode ter uma doença, pode ter uma perda de emprego, de alguém da família, e aí diminuir a receita. Então, a gente tem que ter uma habilidade aí para cortar e um sacrifício. Mas tem solução, tá, Cristiane? Pensa bem aí... E outra, o caso desse banco que ela citou, ela vai procurar o Banco Central por 0800 979 2345. Tá bom, Cristiane? Vai procurar o Banco Central, vai tentar resolver todos os problemas, e qualquer dúvida, escreva de novo para a gente, que a gente vai tentar encaminhar de uma outra forma. Tá bem? O Reinaldo mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. Ele contratou uma empresa que trabalha com serviço hidráulico para verificar um problema que tem no meu apartamento. Acertamos o valor e a empresa começou a trabalhar, o que levou mais de uma semana. Acabado o serviço, verifiquei que dois registros não fecham normalmente. Reclamei e o proprietário da empresa me disse que o pagamento pelo serviço significava que eu estava satisfeito e que o serviço estava bem feito. Ele quer saber se o hidráulico está certo. Ou é, a empresa não está certa, Reinaldo, aqui de Porto Alegre. Primeira regra na área de contratação de serviços, principalmente na área da construção civil, seja energia elétrica, seja hidráulica, seja construção propriamente dita, sempre faça um contrato. É onde estabelece todos os passos, valores e prazo. Em tese, o Reinaldo pagou, o cara aceitou, etc. Mesmo que atrasou uma semana, levou uma semana para concluir um trabalho que normalmente tu faz num dia. Não é esse o ponto de conflito. O ponto de conflito é que os dois registros não funcionam. Não funcionam. E é onde ele aplicou todo o valor para solucionar o problema. Então, volta lá. É uma relação de consumo, não é um... É uma empresa que presta o serviço. Então, ele volta lá o dono da empresa e diz, olha, eu quero que o senhor complemente e regula os dois registros para que eles possam funcionar perfeitamente e plenamente. Caso contrário, Reinaldo, aí sim, e diz para ele que você vai denunciar essa empresa no PROCON e no Poder Judiciário. Essas duas palavras são fundamentais. E se ele não superar? É, eu acredito que a empresa, no momento que ele voltar lá e dizer, inclusive foi a orientação do consumidor em pauta, com certeza ela vai resolver. Não resolvendo, façam o registro contra a empresa no PROCON de Porto Alegre, PROCON municipal, e ainda pode acionar por dano material e dano moral a empresa no Poder Judiciário, o Juizado Especial. O que não pode é o dono da empresa dizer que o senhor pagou, está tudo bem, não está tudo bem, está mal? Está mal, está mal. Então vamos arrumar. A condição de pagar não quer dizer que ele só foi verificar o funcionamento dos registros e do sistema hidráulico depois que pagou. Agora eu compro um carro à vista, pago, aí vai sair, dali é um, no outro dia ele pipou, aí eu vou lá, o caso, ah, não, não. O senhor pagou, aceitou. O senhor pagou, aceitou. A dona Mariana mora na cidade de Esteio. Ela comprou uma toalha para colocar na sala de jantar. Olha que interessante. Quando eu abri e coloquei sobre a mesa, verifiquei que não combinava com as coisas da sala. Fui até a loja e pedi para trocar, mas o vendedor se recusou a trocar ou devolver o dinheiro que paguei pela toalha. E a dona Mariana quer saber se o vendedor está certo. Mariana, isto acontece muito. Eu vou relatar uma experiência que me chama, me encanta. Esse é o termo, me encanta. Canela e Gramado, as lojas de lá, elas permitem tu levar produtos, seja toalha, enfeite de casa, deixar uma semana para ver se tu gosta e combina com a casa. Sem custo nenhum. Aí, claro, tu deixa o teu endereço, eles conferem, não tem calção, não tem nada. Deixa lá a carteira de identidade e o telefone. Então, é o seguinte, como falta o bom senso para esse comerciante? Em tese, Mariana, em tese, tu não tem direito, porque a opção de comprar a toalha não tem defeito, não tem vício nesse produto. Aclaro que o bom senso deveria esse dono da loja ou o vendedor, não, dona Mariana, deixa aqui, a gente troca, o seu produto está intacto, está novo, não foi usado, nós vamos trocar, pronto. Agora, isto, em tese, ela não tem nenhum, porque não tem o que argumentar. O argumento, ah, mas não combinou com as coisas da minha casa ou da mesa. O Estado tinha que ter direito na hora de comprar. É, aí, lamentavelmente, dona Mariana não tem. Eu uso, a mulher tem um poder de barganha e persuasão maior, muitas vezes, do que o homem. Fala com o gerente da loja, diz, olha, eu quero continuar como cliente, etc., fui bem atendida, não adianta agora apontar culpados. Tenta construir uma solução. Fala com o gerente que é a única solução. O senhor Walter mora na cidade de Nova Prata. Ele comprou uma mesa para churrasco para colocar num sítio que ele tem na entrada da cidade. A mesa veio embalada, mas, quando abri, verifiquei que havia um risco bem visível no tampo da mesa. Coloquei na caixa e levei de volta para a loja, solicitando que fosse feita a troca do produto. Para minha surpresa, o gerente me informou que não poderia trocar, pois a culpa sobre o risco da mesa não era da loja, e sim de quem embalou. Chegou a insinuar que eu poderia ter feito o risco quando tentei montar a mesa, o que não é verdade, já que apenas abri a caixa. E o senhor Walter quer saber o que ele deve ou pode fazer. Para o Walter e para todos que estão nos assistindo, qualquer mercadoria que a gente compra e recebe depois, seja pela internet, seja através da loja que vem entregar no nosso domicílio, a gente não assina nada, o recebimento da mercadoria, sem abrir a embalagem e conferir. Eu não estou condenando o Walter, eu faço, porque a gente usa o princípio da boa-fé. A gente vai confiar, pô, o produto embalado deve estar perfeito. Bom, a própria loja diz e afirma que o problema pode ser daquele que embalou o produto, mas não foi o Walter que contratou o cara que fez a embalagem. Então, mostra que isso é a responsabilidade objetiva da cadeia dos fornecedores, ou seja, a loja que, por sua vez, deve ter um contrato ou uma relação de trabalho com esse cara que faz a embalagem. Volta lá, Walter, e diz que você não fez, provavelmente o Walter tem alguma testemunha, alguma pessoa que viu na hora que ele abriu, ele pode provar. Ele não querendo trocar, pode dizer, então, tudo bem, o senhor não quer trocar, eu vou questionar isso judicialmente, porque aí é a única forma de... porque aí o juiz e o código permite isso por decisão judicial, que o ônus da prova, quem tem que fazer é o fornecedor e não o consumidor. Então, e aí o próprio Walter, provavelmente vai ter alguém como testemunha que ele abriu e não foi ele que riscou. Ora, o cara que compra uma mesa vai riscar para depois questionar e devolver, arrumar um problema para si próprio? E se o cara tem o mínimo de bom senso, como eu acredito que o senhor Walter tem, se ele riscou sem querer, ele vai ficar quieto. Pois claro. Ele vai lá reclamar, mas vai lá mentir para os caras, e os caras já estão bem riscados. Não, não. Não. Não, e a empresa aqui, ela assume, diz que provavelmente o risco foi feito pelo cara que embalou. Bom, pronto aí. E o cara, e a fábrica da mesa, provável, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Nenhuma, nenhuma. O dono da loja, olha, essa mesa está com defeito. O cara troca para ele. É, e essa é outra alternativa, que o Machado muito bem lembrou. Se o cara, o fornecedor que vendeu a mesa não quiser resolver, ele entra em contato com o dono, pede o telefone, enfim, com o cara que fabricou, o cara troca. A dona Liana mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que ao verificar o extrato bancário, ela viu que as tarifas aumentaram, que causou uma falta de saldo para pagamento total de um cheque. O cheque voltou e o banco cobrou uma taxa da devolução. Ela quer saber se o banco pode aumentar as taxas de serviço sem consultar o titular da conta. Primeiro, nós estamos em uma economia livre, onde os preços são livres, mas não podem ter preço abusivo. Quando a gente tem uma relação de um serviço, lamentavelmente, hoje, para ter uma conta bancária, a gente tem que pagar taxas ou fazer aplicações para ter isenção de taxa. Isso quem regula é o Banco Central. Então, Liana, é importante dizer o seguinte, ela deveria ser informada previamente que as taxas, mesmo que as taxas foram aumentadas por uma tabela aprovada pelo Banco Central, o fornecedor, ou seja, a instituição financeira, diz, olha, minha cliente, ou mandar um aviso, ou botar no extrato de conta bancária de cada um, diz, olha, a partir do mês tal, que vai entrar em vigor, as taxas aumentaram tais valores. Não foi informada. Então, a omissão da instituição financeira. Entra em contato e faça essa reclamação ao Banco Central, ao 0800-979-2345. Cita o nome do banco. E esse banco, em função de aumentar e não avisar, criou um problema e teve uma devolução do cheque e que tem cobrança por devolução de cheque sem fundo. Então, o próprio Banco Central vai encontrar uma saída e talvez superar, zerando qualquer pendência para a correntista Eliana. Doutor Santino, tem uma última pergunta aqui. Eu vou pedir que o senhor seja bem breve, porque a gente tem aquelas nominárias que o senhor quer fazer ainda. Então, é o Humberto de Novo Hamburgo que autorizou o débito em conta da fatura mensal do cartão de crédito dele. No mês passado, em fevereiro, o banco não debitou o valor da fatura, o que resultou na cobrança de multa e juros por parte da administradora. E o Humberto quer saber se ele tem que arcar com esse prejuízo. Não, não, porque ao momento que ele autoriza o débito e ele tinha crédito na conta, foi uma falha do banco. Então, Humberto denuncia primeiro para um interesse coletivo ao Banco Central, nós já citamos aqui o 0800 979 2345, e ele, para buscar esse prejuízo que ele teve em função disto, ele entra com uma ação no Juizado Especial. e que não vai pagar nada porque deve ser um valor até 20 salários mínimos. Não precisa contratar advogado. Então, aí, ele, em Novo Hamburgo, ele vai no Fórum Central e denuncia o banco e pede o ressarcimento desse prejuízo que ele teve. Agora, a pessoa monta, pede para depositar em... pagar em débito em conta e o banco esquece. Esquece, é falha. Vamos fazer homenagem... Por favor, então. É, homenagem especial às mulheres poderosas, não só do Brasil, mas do mundo, né, mas principalmente as gaúchas, né, que nos ensina... E as nossas. As nossas também, e que nos ensina muito e que o homem inteligente aprende muito mais com a mulher. Aproveite e que cada homem reconheça esse valor especial que as mulheres possuem e que amanhã faça uma homenagem, um abraço, um beijo carinhoso e um reconhecimento por tudo que elas contribuem na sociedade que nós queremos. Muito bom. Eu estive aqui com o doutor Santini, que me deu o prazer da visita na tarde de hoje, falando sobre o direito do consumidor. Ele estará de volta em seguida aqui para falar conosco novamente sobre esse assunto. Amanhã eu estarei de volta aqui seis e meia da tarde, vou tratar de direito de família. E comigo estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.